Olá! Neste vídeo trouxemos inspirações de trabalhos que podem ser feitos em barril ou galão de metal. Temos certeza que uma dessas ideias vai te deixar inspirado e com vontade de customizar uma peça para ter em seu espaço. Vamos começar pelas mesinhas de centro. Com a pintura a seu gosto, esta peça dá um toque especial em seu espaço. E não são apenas as mesinhas de centro que dão esse aspecto diferenciado. Mesas maiores e até banquinhos, formando lindos conjuntos para você usar e ao mesmo tempo decorar de uma forma bem descolada. Até com a tampa de um galão de metal você pode fazer um aparador. Agora vamos às luminárias. Pode ser uma luminária para a sua sala ou para a mesa de jantar. Mas você já tinha pensado em uma cadeira feita com o reaproveitamento de um barril de metal? Pois é! Veja estes exemplos. O sofá provavelmente você já abriu em algum canto e claro que trouxemos essas inspirações para este vídeo também. Veja este armário de galão. Olha só! Assim a gente abandona aquela ideia de que galões ou barris de metais só servem para ser reciclados para fazer churrasqueiras, não é mesmo? Há muitas combinações lindas de materiais que podem ser unidas ao galão de metal e dar um super toque na sua decoração. E claro, reciclando! Esperamos que você tenha gostado das dicas e compartilhe este vídeo com seus amigos. Ainda não é inscrito? Então o que você está esperando para se inscrever e ficar por dentro das dicas e novidades? Não se esqueça também de ativar as notificações. Assim você será notificado assim que colocarmos uma dica nova no ar. Estamos super felizes pela sua companhia e te esperamos na próxima dica. Até lá!